saiu jogando muito mal, deu um presente para Batistuta, do jeito que ele gosta na grande área, bate gol, bateu, Choronmo Lopes acredita, Verón, ótimo toque para Cláudio Lopes, daí para Batistuta, driblou, botou na frente, Choronmo sai do gol Escanteio para a Argentina, Verón, bola na pequena área, Batistuta para fora, silhou, bate gol, chutou a placa de publicidade Mais um escanteio para a Argentina, Juan Sebastián Verón na cobrança, bola na pequena área, o desvio para o segundo pau e a bola para fora Batistuta na cobrança, Batistuta bateu para fora Ele solta a bomba Batistuta sai a cobrança, bola na pequena área, no segundo pau, goooool É da Argentina, Batistuta, el bate gol Batistuta soltou a bomba, deu rebote A Argentina é difícil segurar um chute desses